40 minutos depois, foda-se. Mas tu estás a tremer, Gui. Estás a tremer à pressão. Olha, mas o pai, já reparaste-se que estás a tremer, estás ao lado de um campeão do mundo, respeito-me. Não precisas tremer, mano, porra. Basicamente é o seguinte, isto ainda agora começou e já estou a levar nas orelhas. Ainda por cima são grandes, logo aí sinto ainda mais a dor. Hoje viemos fazer um programa especial, decidimos não gravar ontem para gravar hoje, porque tudo aquilo que ia ser dito ontem, da minha parte ia ser ótimo e bom de ouvir, da parte dos meus colegas já sabem que não tanto. No entanto, viemos até a Leiria para falar aqui com... Eu estou a dizer que eu estou a tremer porque ao meu lado está um ex-jogador, campeão do mundo pelo Porto, eles começam logo assim... Não, estou tranquilo, estou na boa e estou até orgulhoso, porque em infância vi os seus jogos, muitas vezes. Olha, isto não é só de eu, isto é algo, não. Calma, isto é uma seleção. Pobre, eu vi, vibrei muito, cora, 2004. Não, deixa eu estar. Não, deixa eu ver a seleção, confessa. E também viu no estádio, não se lembra de ter ganho. Ah não, venceu. Venceu uma vez para a taça. Costinha com a taça. É verdade. Mete as caneleiras, Gui. Mete as caneleiras, eu não digo mais nada. Mas realmente ir ao Estádio da Luz e ganhar era fácil. Mas pronto, fácil. Fácil não era, o Benfica sempre foi e continuou a ser uma grande equipa, mas era sempre um jogo onde, se calhar nós, pelo facto de haver tanta rivalidade, acabávamos por conseguir bons resultados. E a verdade é que em 4 anos de futebol português, como jogador, como treinador nem vamos falar disso, ou podemos falar, não perdi nenhuma vez que o Benfica, só perdi para a taça de Portugal, antes de vencermos a Liga dos Campeões, mas para o campeonato, ou ganhávamos ou empatávamos. Olha que bela maneira de começar esta conversa, não é? Há top. Mas é, é salto. Mas isso só o acima do Salão de Festas, basicamente, não é? Acho que foi mais tarde. Eu acho que foi a seguir, quando veio o André de Lisboa e houve aquela... Mas foi uma sequência nessa altura. E a regra. E alguns furos de água no estádio, e então apareceu aí, acho que foi mais tarde. Acho que sim, acho que sim. Mas deixa-me só entroncar aqui naquilo que já tínhamos falado, que uma vez esteve lá o Vinícius do Benfica, e perguntámos se realmente os jogos entre o Benfica e o Porto, fala-se muito que o Benfica contra o Porto, acaba-se por ceder um pouco a pressão, se vivem o jogo de maneira diferente. No Porto, isso acontece. Quando é semana contra o jogo do Benfica, é um jogo diferente ou é um jogo igual aos outros? É um jogo igual aos outros. Por muito que custe às pessoas às vezes ouvirem, o Futebol Clube do Porto tem uma filosofia de que jogar contra uma equipa da série H, ou jogar contra o campeão do melhor clube do mundo, a atitude tem que ser a mesma. É uma filosofia que está naquele clube. Obviamente que se vamos jogar contra o Benfica e contra o Sporting, são dois rivais, dois grandes rivais. Mas já, porque tem grandes jogadores também do lado contrário. Segundo, porque depois vais à seleção e não quer ser gozado. Terceiro, porque há o teu prestígio e há o prestígio do clube. E, portanto, acaba se calhar por haver ali uma, não vou dizer uma entrega maior, mas há se calhar um cuidado maior, uma atenção maior. Porque depois, em termos daquilo que é a garra, aquilo que é a determinação, penso que as equipas, o Porto, neste caso, não é as equipas, é o Porto mesmo, acaba por ter uma postura muito igual ao longo dos anos. Portanto, não mudou muito, sobretudo nos últimos 20, 30 anos. É um Porto que gosta de mandar, que se quer assumir, que não entra ao campeonato a dizer que vais ver o jogo, é jogo a jogo, não. É um clube que se assume que quer ganhar a final da Liga dos Campeões, quer ganhar o campeonato, quer ganhar as taças. E, portanto, isso até para o próprio atleta, quando chega lá, acaba por ser, acho que é mais fácil até de conviver do que andar ali no, vamos ver o que é que dá, este ano não temos equipa. Não, não. Se jogas num clube como o Porto, como o Benfica e como o Sporting, tens que saber, tens que lutar por títulos. Portanto, basicamente, muda o fator, o foco. Sim. A concentração para o jogo é... É cultural, é cultural. Sim, exatamente. Eu acho que é uma questão de cultura. Eu até acho engraçado, porque... Eu, quando estava no Porto, mesmo para sair, eu via a diferença que era de alguns colegas meus para sair em Lisboa. Ou seja, em Lisboa saiam muito mais à vontade, lavam mais palmadinhas nas costas e convidavam até para beber um copo. No Porto, se empatasses, ir almoçar ou jantar fora, se empatasses, era um perigo dos diabos. Portanto, para tu vejas a forma como... Não é que eles tinham de bater, mas eram desagradáveis. E, portanto, porque a cultura de vitória tinha que estar muito presente. E, portanto, se tu querias ir beber um copo ou se querias jantar até mais tarde, tinhas que vencer e... Olha, recomendo aqui uns anos atrás, antes de mais, obrigado pelo convite. Tens aceito o convite. Eu passo a... Eu faço... Eu vejo sempre no mercado. Obrigado por nos teres convido. Eu sabia que tu ias aceitar. Não, espera aí. Mas desculpa lá. Ele tem razão numa coisa que está a dizer. Eu queria agradecer à Liga. Isto é a taça da Liga e tu és embaixador da Liga. Certo. E, portanto, ele acaba de tirar uma razão do que querias agradecer. Exatamente. Não, queria agradecer. Eu digo que se engana. A Liga realmente convidou-o para estarmos aqui. Sugeriu uma série de nomes. Nós escolhemos... O primeiro foi teu e realmente honra-nos muito aqui a presença. Eu agradeço. Obviamente, como já falávamos, o campeão do mundo e tudo mais aquilo. Mas, acima de tudo, há uma coisa que eu queria dizer que é fala-se muito hoje em dia da formação dos clubes, dos miúdos que andam aí com 17, 18 anos. a facilidade, entre aspas, que há hoje em dia em relação aos anos atrás do miúdo que está numa equipa B, ou seja, a 2ª Divisão, ir jogar ou ir treinar e depois jogar com a equipa principal. Como é que seria hoje em dia se pensarmos num jogador que estava, se calhar, na Liga 3 ir para a 1ª Divisão, ou seja, por exemplo, o Mónaco? Desculpa dar-te interromper, mas podes dar o exemplo? O teu filho... Exatamente. O teu filho está no Oriental neste momento? Posso-vos dizer que quando eu sou, não sabia que eu é que ia convidar, mas pronto, mas quando sou que vim aqui ao podcast e vi mata-mata, confesso-te que eu... Hesitaste? Não, 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 não. Hesitar não. Mas eu fui-me preparando, fui-me preparando até eu faço as perguntas, respondo ao no banho ou a conduzir. Vou buscando alguns temas que podem ser importantes. E este é um dos temas que estás a tocar, que eu acho que é importante, porque é muito difícil eu hoje, com 49 anos, ter uma noção exata daquilo que é os jovens de hoje e aquilo que eram os jovens da minha altura, porque vamos a ver, eu nasci em 74, portanto, 80, 85, 80, 81, 82, o que é que havia para fazer? Havia dois canais de televisão, as televisões de muitas delas eram o Partido Branco, telefones, zero, só daqueles de descar e era quem tinha. tu ias jogar a bola para a rua, ias brincar a apanhada, a escondidas, aquilo que fosse e hoje tu tens uma série de gadgets que os miúdos têm e torna a perceção das coisas que tem que ser vista de forma diferente. Há os telemóveis, há as playstations, há os redes comerciais, há as Netflix, há tanta coisa. Redes sociais, horas, na verdade. Há muita coisa que pode desviar a atenção dos miúdos. Eu, no meu caso pessoal, a minha prioridade foi sempre o futebol. Nem namoradas queria. Portanto, cheguei a ver lá agora, hoje em dia não, porque sou casado, mas se fosse precisar de uma namorada, tinha que perder o dedo, porque elas queriam namorar e eu não queria namorar. Eu queria jogar a bola, queria ver jogos de futebol. Portanto, o meu tempo estava consagrado para isso. Eu ia para os estádios, para o treino, por exemplo, eu fazia, vamos dar, de Lisboa, entre campos marquês todos os dias para ir treinar. O meu pai não ia levar, nem a minha mãe, nem quanto mais buscar. Nem para os jogos, nem me acordavam, nem para fazer o que era o almoço. Portanto, de forma diferente e tem que se meter ali, tem que se meter aqui uma, tem que se tentar perceber como é que, com esta geração, que é formada por nós pais, como é que nós conseguimos tirar o proveito destes jogadores, não é? Porque falaste do Mónaco, eu fui para o Mónaco com 20 anos, sabia lá o que era o Mónaco, não sabia o que era o Mónaco. E o Nacional estava a jogar a segunda visão B? Segunda visão B, fomos campeões. Considerado hoje, se calhar, a Liga 3, por isso é que eu estava a fazer aqui este paralelismo. Sim, portanto. Mas isto é de uma coisa completamente absurda a se pensar hoje em dia. do Nacional da Madeira e acabar a jogar no campeão francês. Portanto, isto tem a ver, eu acho que tem a ver muito com a resiliência, com a resiliência que havia nesses tempos, fruto de haver muito pouca coisa. E lembras-se? Porque quando tens muita coisa, as coisas tornam-se mais fácil. Quando tens pouco, tens que correr atrás. Sim, sim. Tens que correr atrás. Mas lembras-te do que é que, quando recebes essa notícia, o que é que passa pela cabeça do miúdo de 20 anos? 20 anos. Não é, mas o que é que eu digo? O que é que me aconteceu? Eu estava a comer uns caracóis com alguns amigos meus e o Jorge ligou-me a dizer, olha, vais fazer um treino de captação, experiência ao Mónaco. Queres ir? E eu, se dizia ao Jorge, a minha resposta, Jorge, estás a gozar comigo? Mónaco nem é adeptos, está em paz. Desliguei-lhe o telefone. Porquê? Eu tinha assinado com o Valência, rescindico com o Valência e na altura eu era para assinar com o Fóculo do Porto. O Porto estava numa turnê, numa digração e os bons amigos estavam a me dizer, pá, tu achas que estás parvo? Mónaco, o que estás a dizer que não vais treinar ao Mónaco? Mas tu estás maluco ou o quê? E eu peguei no telefone, o Jorge, afinal lhe enganei-me. E vou. E foi assim, e fui. Portanto, e não é fácil porque é uma língua diferente, não é? E hoje em dia... Foste sozinho, não é? Foste sozinho, o pessoal de Deus, cheguei lá, fatinho, fiquei 40 minutos à espera que o senhor pudesse buscar e o senhor estava como daqui para aquela câmara. Só que ele olhava para mim, viu um gajo de fato e dizia, não, ah, não pode ser aquele gajo. Alas 20 anos, a coisa que já usava fácil. Alas 20 anos, eu vinha de calção ou de jeans, não sei. Eu fui, lá fui treinar ao Mónaco e digo-te que é muito difícil porque tu sais do teu conforto e para mim, a preparação de sair do meu conforto começou quando eu fui os dois anos para a Madeira, porque quando eu, aos 19 anos, eu pus na cabeça que tinha que viver fora da alçada dos meus pais no sentido financeiro. não posso estar com 19 anos, ainda a depender do salário. Coitado do meu pai que é taxista, tem mais de duas irmãs e da minha mãe que era a minha era Dias que andava, tinha que ir fazer as casas para poder pôr comida na mesa dos meninos e portanto, eu fui para a Madeira e foi uma formação boa porque tive que viver sozinho, fazer a própria gestão das minhas contas que é sempre difícil porque quando falta não está lá o pai nem a mãe, tens que saber gerir o teu dinheiro e acho que foi uma preparação boa mas hoje, aquilo que vejo não estou a dizer 100% mas eu digo que abaixo dos 50% os meninos vão e à primeira dificuldade pai, tens que me ajudar mãe tens que me ajudar ali no meu caso isso não era uma opção não, não, eu tenho que fazer as coisas tenho que merecer eu próprio esta minha oportunidade. Diz uma coisa, tu quando dás esse salto em algum momento sentiste deslumbramento ou não? Não. Nunca? Isso para mim foi uma das grandes acho que foi uma das grandes vitórias que eu tive eu percebi o que era o Mónaco tanto que percebi o que era o Mónaco disse à minha mulher na altura era namorada que ela tinha que ir para lá imediatamente se ela não viesse não valia a pena nós continuarmos a nossa relação e eu percebi também que é uma coisa que às vezes não é só no futebol mas acho que em qualquer profissão quando tu chegas a um clube como o Mónaco vindo do Nacional tu tens que perceber qual é a dimensão da tua capacidade e eu percebi rapidamente que a minha capacidade ainda não estava ao nível do Mónaco e acho que foi essa a minha perceção das coisas que fez com que a minha evolução a partir de janeiro porque eu comecei a jogar titular depois saí e tive cinco meses era sempre convocado mas não entrava sequer era o banco ou o 19 e jogava na equipa B porque pedia para jogar na equipa B para não perder ritmo acaba por acaba por me dar essa capacidade de perceber que não tenho que ler a capa dos jornais para saber se sou o melhor ou se ficar deslumbrado por um não eu até posso dar essa imagem porque eu acho que é a imagem que passo para muitas das pessoas pelo fato de andar de fato e não sorrir muito que é uma falsa questão que eu sorriu não vou andar todo tempo assim e portanto acabou por ser uma acho que foi um clube muito importante na minha formação como homem até para perceber certos valores que são importantes mas era isso desculpa era mesmo isso que eu ia perguntar se tu quando sais do Nacional e chegas ao Mónaco na altura jogadores muito jovens também o Therese Gué o Juli o Henri o Henri o Estanoval era isso que eu te ia perguntar tu sentiste o nível assim muito eles na altura ainda não eram assim muito diferente não é sentir o nível diferente ou seja já se falava do Henri desses jogadores todos já se falava deles mas eram promessas não é? o Henri sim o Henri já era uma já era uma certeza porque já tinha vindo o ano anterior com o Arsene Wenger a jogar bastante o Therese Gué tinha chegado no mesmo ano que eu ainda por cima ele teve a festagem no Precisa Germain e não gostaram dele ainda bem e portanto acabou ali o Juli estava no Lyon e fez uns primeiros jogos depois veio para nós também um miúdo com muita qualidade mas o John Arne Rees por exemplo que eu era o tutor dele o primeiro carro que ele teve foi um Z3 um Z3 M3 foi eu que o comprei ficou em meu nome porque ele não tinha idade para ter o carro portanto a mãe pediu-me para ficar no meu nome e portanto ele foi-se embora para o Liverpool e disse-lhe o carro fica com ele eu não o carro é teu eu não quero o carro para nada amanhã vou-me acusar de ficar com o controle havia ali uma mescla de juventude com capacidade e depois aquilo que foi importante eram os jogadores mais velhos o John Collins o Bernabia o Ipeba o Bartes o Dumas portanto havia ajudaram-me sempre muito e penso que se eu fosse o miúdo deslumbrado desistiam de ir era como o Porto os miúdos deslumbrados que iam ter connosco a minha equipa quando eu jogava lá iam embora os miúdos que não eram deslumbrados Ricardo Costa os Bozinguas os Ivanilos os Brunos Gamas e companhia limitada posso citar alguns havia mais os Bruno Alves esses miúdos tu ajudavas porque eram pessoas que tinham respeito pelos mais velhos demonstravam em campo que queriam não tinham que andar a passar a passadeira vermelha até porque se jogas com o Bruno Alves tens que estar com os olhos em todo o lado porque não sabes até a qualquer momento pode chegar um cotovelo na cabeça mas era a forma de jogar não faltava respeito depois era profissional lembro-me de vários lembro-me de vários e no Mónaco aconteceu essa mesma essa diferença essa diferença de nível era mais técnico de intensidade tático era mais tática eu lembro-me dos primeiros treinos o Tigana apitou três ou quatro vezes irritado comigo porque eu corria para todo lado estava habituado no Nacional da Madeira mas chique estava em todo lado ali ele disse não José é o centro onde é que estava ali é o centro então ficas no centro mas pronto lá está se eu não tivesse a ajuda desses meus companheiros se esses meus companheiros vissem que eu era uma pessoa mal educada que não respeitava os mais velhos se calhar não me ajudavam e eles ajudaram-me sempre portanto o meu parceiro de quarto era o de Getú e era incrível ele falava francês e eu falava inglês agora se me perguntares como é que nos entendíamos eu falava-lhe inglês ele fazia assim e eu falava-lhe francês eu riscava um bocadinho de francês falava-lhe um bocadinho de francês e eu ao terceiro mês já falava-me francês correto porque eu ouvi o meu nome no balneário e isso é o pior que acontece é tu ouvir o teu nome e não saber o que estão a dizer então todas as viagens que fazia era um dicionário um jornal, um equipe e um caderno e traduzia o jornal e lia o jornal lia o que escrevia e foi assim que eu aprendi francês Sim sabes que eu estive a fazer um documentário do Cristiano Ronaldo em Marrocos há uns anos atrás e eu não percebi nada do que eles diziam mas a expressão corporal o olharmos para cá a perceber o que é que eles vão dizendo há tantas nós não percebemos nada mas parece que já entendemos parece que já estamos a entender o que eles estão a dizer o que é que se podia a um jogador como tu nessa altura ou seja a nível técnico ou tático no campo mesmo vamos lá ver para as pessoas perceberem a diferença para hoje em dia e as pessoas confundem técnica com habilidade a primeira coisa o jogador da minha posição tecnicamente tem que saber passar receber e passar tecnicamente para mim técnica de passo técnica de recepção técnica de remate há habilidade já há outra coisa e há habilidade onde é que tu encontras ok podes encontrar num ou noutro jogador posição 6 mas que se olhar na formação jogaram mais à frente foram médios ofensivos ou avançados e portanto aquilo que se podia era que eu dividisse o jogo que taticamente fosse alguém tivesse a coordenação do jogo defensivo numa quando em fase de superação da minha linha de meio campo e depois quando tivéssemos o ataque alguém que desse a cobertura na retaguarda fosse como que o guarda costas da minha da minha formação mais ofensiva e portanto não havia não havia este este havia uma maior liberdade mas uma liberdade em que tu tinhas que saber o posicionamento que ocupavas já te obrigavam a passar para a frente ou isso era algo proibido na altura quando recebias a bola passar para a frente acho que é uma é uma é uma acho que vem da escola se tu queres atacar a adversária às vezes tens que jogar para trás mas te tivesse opressão mas te tiveses com um espaço acabas por e depois também tens outra coisa estás a falar de um jogador que sai do nacional que era uma anarquia em campo toda a gente corrida para todo lado chega-se ao campeonato francês havia aumentos o jogo que eu tinha espaço e a bola e eu assim poxa tenho tanto espaço aqui ninguém vem impressionado as coisas estavam bem delinhadas tu ali podes te movimentar à vontade mas avanças mais um metro e já te começam a morder os calcanhares e portanto teve a ver um bocadinho também com essa com essa com essa vertente porque seguramente isto não estando aqui a aramar-me aos cucos se eu não tivesse capacidade nunca tinha ficado no Mónaco claro agora havia a necessidade de um encontramento na minha opinião em termos táticos e daquilo que é o futebol ainda por mais o futebol francês que é o futebol físico agressivo muito mais rápido que o futebol português portanto e tu já apanhas já falámos um episódio que houve várias posições que foram sofrendo evolução ao longo dos tempos não é? e o 6 é uma delas porque o 6 há 40 anos era o gajo que só destruía não é? tu já apanhas o 6 que já constrói já é o primeiro elemento a construir se calhar já na altura do Mr. Mourinho quando chega ao Porto se bem que no Mónaco já havia essa eu penso que havia essa obrigatoriedade porque também os jogadores que eu tinha no Mónaco obrigavam-te a ter que jogar quer dizer tenho o Galhardo à frente o Lamouchi o Terzegue o Henri vou fazer o quê? a bola? vou escalar a bola para o quintal? não há também essa há também essa essa vertente e portanto acaba por ser penso que tu consegues sempre evoluir e portanto jogar para trás por ver se tens que jogar para trás porque às vezes toda a gente quer tens que ir para a frente mas às vezes é preciso manter a calma agora quando tens espaço é melhor jogar para a frente sim mas na altura por exemplo com 20 anos se calhar é o equivalente a hoje um jovem estar com 15 anos vamos dizer assim para 15 ou 16 anos fazendo aqui um paralismo com a altura estou a dizer que um jovem com 20 anos na altura hoje em dia se calhar seria é normalíssimo na altura era um acabar de vir acabar de vir da terceira divisação que a formação contra o Rega não há pressão de recuperar a bola e agora eu sinto muito que aquelas posições das médias e agora vou-te dar um exemplo se calhar é capaz de eu tenho dois filhos mais velho eu disse logo que não ia dar jogador ele ainda andou a jogar a bola mas esquece estuda meu filho estuda claro não é que não sou uma pessoa de quebrar sonhos quer dizer mas és realista não vais estar a ganhar uma decisão quando ela não faz sentido claro tu não sabes a que horas é o treino não sabes com quem jogas tu chegas sempre atrasado aos treinos pá esquece ele conhece que jogava para te agradar se calhar não é isso nunca forcei os meus filhos a jogar a bola nunca nunca disse olha nunca eles fizeram a jogar a bola por eles mas por exemplo uma vez quando foi no meu ano quando eu saí do Passos Ferreira que depois andei dois anos a fazer o curso de treinador como não tinha o curso e chateava-me que não tinha o curso era o mal da fita não ter o curso então fui fazer dois anos não treinei ninguém e fui fazer o curso os dois anos se não vou treinar ninguém vou fazer o curso que é para não me chatearem mais os cursos então eu ia ver os jogos do meu filho uma vez vou ver o treino uma vez lá fui ver um treino e eu digo assim ao meu filho o treinador estava a dizer o treinador estava a dizer hoje íamos jogar a Barcelona jogar a Barcelona então mas como é que se jogar a Barcelona não sei ele não explicou tem que passar para ali para lá quer dizer as pessoas hoje em dia muitas vezes é querem fazer a mesma coisa com o Guardiola querem fazer a mesma coisa com o Mourinho querem fazer a mesma coisa com o Clop mas isto tem que haver um fundamento é um fundamento eu vi aos miúdos por exemplo da idade do meu filho com 10 8, 9, 10, 12 anos a fazer treinos não lembra o diabo para miúdos e aquela idade quando os miúdos eu acho que tem que jogar à bola tem aos 14 anos tem aos 14 anos tem que jogar à bola não tem que andar ali com prisão tu jogas 5 metros para aqui 5 metros para ali e atenção às posturas não eles têm que jogar e recebem tem que soltar logo não podem dar mais dois toques na bola no último terço eu hoje digo contra mim falo e se os treinadores que virem isto peço já desculpa antecipadamente eu sempre digo meu filho tu nunca deixas de fazer as cuecas as costas de ar os caberitos nunca percas isto tens que ter a noção é onde é que podes fazer isso sabe porquê porque se tu perdes isto vais ser um jogador igual aos outros igual aos outros há muitos jogadores diferentes que depois chegam à idade de sénior e tu chegas a sénior que és um jogador que faça a diferença um jogador que drible um jogador que tenha uma magia que desloqueie uma situação e como é que estão esses jogadores não estão joga dois toques joga três toques joga um toque atenção então hoje há uma maior preparação nesse sentido poder jogar para a frente há o feedback mas se calhar não há uma não há uma total disponibilidade porque o pensamento dos jovens da minha altura em relação ao futebol é diferente do de hoje mais descomplexado nós antigamente éramos moleiros hoje em dia tu vês os jogadores de futebol grande parte dos jogadores de futebol hoje é eu não me lembro de entrar também não havia mas eu pessoalmente daquilo que eu me conheço eu não era capaz de entrar para um campo de futebol com o telefone fazer fotografias eu vou jogar a bola não estou ali para filmar como antigamente acabavas o jogo é que ias preparar o cabelo eu também não tinha cabelo mas é que ias fazer a barba hoje em dia já entra parece que vai ser um jogo de futebol parece que vai ser uma passagem de modelos e é difícil contrariar isto não é? o treinador tem essa dificuldade hoje em dia não podes contrariar porque isto é isto é uma evolução claro o treinador quer mudar isto está aí na minha oportunidade desculpa lá se calhar vou aqui fugir um bocadinho mas a gente faz isto muito achas que o Mourinho está a passar por isto? está a sofrer um bocadinho? não porque o Mourinho o Mourinho adriu logo às redes sociais e foi pondo é pá assim eu penso que ao início ele quis contrariar um pouco mas o que não conseguia só que não é impossível não tens como não tens como não tens como a evolução está de tal maneira que tu tens que encontrar um caminho para poderes agregar as duas partes porque se assim não for é difícil por exemplo em 98 vou fazer um estágio à Suíça depois do meu primeiro ano do Mónaco eu fiz três jogos ao começar o campeonato joguei com o Bordeus o treinador disse-me que tinha que marcar o Papã e eu até fiquei assim meia bananado depois joguei com o Chateau sou convocado titular passei para 19 e depois no terceiro jogo de Lyon não convocado como um colega meu esqueceu do fato treino eu estava a fazer o treino tens o fato treino estás convocado e fui e joguei os últimos 15 minutos e ganhámos 3-0 em Lyon depois jogo o Sporting em casa perdemos 3-0 para a Liga dos Campeões e depois nunca mais joguei até Janeiro saí da equipa era convocado não jogava foi aí que eu percebi o meu nível tem que subir porque assim não dá e portanto faço na parte final faço cerca de 25 jogos jogo Liga dos Campeões contra o Manchester contra as Juventus ainda fiz gol contra as Juventus no no velhinho Olímpico de Turim e e no ano seguinte estamos na pré-temporada e um colega meu que eu digo eu chamo sempre que é o meu pai do futebol John Collins diz-me assim pá ouvi uma conversa do Tigainé dizer que se calhar vai te emprestar porque tu estás com a cabeça no ar e eu porra eu com a cabeça no ar qual foi a minha reação por isso é que eu não critico os miúdos pego no telefone liguei ao Jorge Menos mas Jorge opá tens que me tirar daqui porque este gajo quer me lixar sei o que não foi bem a lixar não foi bem a palavra e o Jorge só diz assim cala-te e trabalha lhe ligam o telefone diz-me hoje qual é o agente que diz isso a um miúdo não pega logo no carro vai lá até pá para o paricar cala-te e trabalha e foi o que eu fiz sabes o que aconteceu fui titular a época toda cheguei à Associação Nacional e por aí fora portanto tu hoje tu tens uma uma forma diferente de tens que olhar de forma diferente porque hoje há muita coisa e há muita gente envolvida e os canais são diferentes antigamente eu nunca eu nunca tinha um presidente dizer que estava descontento com alguma coisa hoje em dia há jogadores que vão falar com os presidentes falar mal dos treinadores se o treinador treina mal isto aquilo isto foi um um acumular de não é todos os clubes é óbvio há clubes que isso não acontece mas há esta tentativa de há muitos agentes dentro do futebol e portanto torna-se muito mais complicado tens que saber tens que saber movimentar adaptar e adaptar como é que surge a oportunidade de Porto? foi natural? já tinha havido interessantes não é? não eu acho que nasce muito pelo interesse de Benfica porque o Benfica foi o primeiro clube que falou comigo e só que o Benfica naquela altura tu olhas para o Benfica e dizes assim bem, o melhor jogador do Benfica é o João Vieira Pinto e o Benfica deixa de ser o João Vieira Pinto para o Sporting estranho não é? um quadro estranho o João Vieira Pinto para mim é um dos grandes craques do futebol português e sai para o Sporting sim depois de tudo o que fez para o Benfica andou com o Benfica às costas traz para um grupo são todos não é só um mas o João andou com o Benfica às costas era ele o pôr-dome a certa altura não é? e sai fora assim do Benfica e depois eu lembro-me que o presidente Pinto da Costa veio falar comigo veio falar comigo e disse eu gostava que o Costa fosse estudante do Fólico do Porto estamos ali a falar e quem conhece o presidente do Fólico do Porto sabe que quando ele fala contigo e tu te comprometes ele está-se a comprometer e ele diz então vamos aqui ensinar um papel e eu disse ô presidente não é preciso ensinar um papel eu já dei a minha palavra que venho para o Fólico do Porto e um perdo de mão basta o meu avô sempre me ensinou quando perdes a palavra perdes tudo e eu não vou perder a palavra e o que é certo é que o Sporting vem a seguir oferece-me quase o dobro do contrato que o Porto que o Porto me deu e eu fiquei no Fólico do Porto e veio para o Porto por essa e as tuas ligações sentimentais ao Sporting são públicas sim, cresci do Sporting portanto podias muito bem ter cedido um bocadinho era do Sporting quando era criança portanto às vezes eu acho engraçado que as pessoas mas como é que tu és do Sporting quer dizer se eu hoje fosse assim que era do Porto desde pequenino todos os meus amigos claro este gajo é um mentiroso é um hipócrita tem duas caras e não ganhamos nada com isso quer dizer não há necessidade toda a gente tem um clube e só mostra o profissionalismo que tu sempre tiveste enquanto jogaste escolhi jogar no Fólico do Porto e não me arrependo e foi muito feliz lá e é um clube que eu tenho aqui no meu coração eternamente portanto e hoje e hoje estávamos ao almoço a falar formaste provavelmente um dos melhores meio-campos que nós vimos jogar na nossa vida pelo menos tanto aquele trio tanto no campeonato como na nossa seleção tínhamos uma conexão os três que curiosamente estavam se falando 2004 começa um meio-campo diferente e depois no segundo jogo é que vocês entram os três e mudou como é evidente aquilo que salta à vista a palavra que me vem à cabeça é química vi uma química mas havia uma química entre vocês os três que era impressionante até fora do campo para que era um make-up tínhamos uma amizade costis só e na defesa e atrás também Porto não tinhas o Jorge Costa e o mas tinha o bicho depois começou primeiro a jogar o Pedro Emanuel depois entrou o Ricardo Carvalho Ricardo Carvalho o Paulo havia o Porto nessa seleção de 2004 na seleção jogava o Ricardo depois começou o Paulo mas depois passou o Miguel sim jogou o Jorge Andrade o Jorge Andrade e o Fernando Couto sai o Fernando Couto e o Ricardo Carvalho mas o Nuno Valente sai o Jorge depois do meio-campo estava eu o Manish e o Rui Costa o Rui Costa sai entre o deck e na frente joga o Figo o Pauleta e o Ronaldo o Simão também jogou o primeiro jogo mas depois contra a Rússia depois também saiu mas era um meio-campo nós tínhamos muita facilidade em nos encontrarmos dentro do campo porque os papéis estavam bem assimilados a forma como nós punhamos em prática a forma como o Míster Mourinho nos esquematizava as posições do meio-campo aquilo não era um mais dois era um era três linhas portanto eu era sempre o vértice defensivo mas depois ofensivamente o deck e o Manish nunca estavam na mesma linha portanto se um estava à esquerda o outro tinha que estar à direita obrigatoriamente e portanto se o Manish baixasse eu tinha que subir havia aqui uma conexão importante importante na equipa mas tu há um bocado perguntaste só que isto é o bom é o bom recordaste o bom mas também é o mal o mal foi que eu cheguei ao Porto e não penses que eu era um jogador que era amado pelos adeptos do Porto quando eu cheguei ao Porto muitos adeptos diziam Costinha mas o que sempre vem para aqui fazer temos aqui o Paredes tantas coisas não foram assim tão fáceis como as suas impuseste naturalmente com o tempo não impus me disse um cheinho quando eu cheguei nunca mais me esqueço em Clare Fontaine no estágio ele perguntou o que é que vais fazer para o Porto opá o que é que vais fazer para o Porto opá dei a minha palavra ao presidente opá e acho que estou num grande clube um clube que joga por títulos em termos nacionais na Europa é um clube que também dá cartas mas podias ir para outros clubes podia mas escolhi vir para aqui opá mas aqui vai ser difícil assim não penses que vim para o Porto para andar a carregar bonecos ah mas então e este e este pá isso é um problema do treinador não é um problema meu eu vou jogar os outros não sei cada um que faça o seu e ele ficou assim pá tu és muito ambicioso não é uma questão de ser ambicioso é uma questão da responsabilidade eu tenho um sonho tenho uma vontade e depende de mim depende de mim estar bem depois de jogar depende do treinador pôr-me mas ele não vai ter a desculpa dizer ele não joga porque está mal ele não joga porque não treinou ele não joga porque amou tu já não eras o costinho do nacional já tinhas sido campeão de França super taça tinha jogado champion mas naquela fase inicial ainda havia não claro mas o costinho tinha esta legitimidade para pensar não era eu não vi ainda eu não fiz nada em Portugal primeira liga e nunca fiz nada em Portugal de camada jovem seleção claro ou seja eu começo a jogar na seleção nem tinha escola de grande clube que isso também tinha um peso grande não é começaste na seleção ainda no Mónaco no Mónaco mesmo no Mónaco já chegaste à seleção eu digo que desde que eu acompanho o futebol das equipas que mais prazer me dava ver jogar era o Porto do Mourinho esse tanto o 4-3-3 como o 4-4-2 em Los Angeles o 4-4-2 em Los Angeles era apaixonado por aquele por aquele sistema na tua carreira toda tens mais ou menos esta ideia ou houve uma equipa que te deu mais prazer que vias e tu és treinador que tu percebias que era a equipa que se comportava melhor em campo em que sabia todos os momentos do jogo aquilo que tinha que fazer das minhas equipas das tuas equipas das minhas equipas tenho que destacar a minha terceira equipa do Mónaco que fomos campeões que tínhamos que são coisas engraçadas no Porto era um 4-3-3 no Mónaco era um 4-4-2 portanto aquela coisa o Cosquinha prefere jogar sozinho depende da forma como os jogadores equilibram o campo o Sabri Lamauxi jogava comigo no meio campo mas era um médio que nunca era um médio defensivo era um médio era um 8 e portanto e o campo era maior para os dois mas nós conseguimos lidar bem com essa com essa com essa essa situação portanto mas tenho que tenho que dizer que aqueles dois anos aqueles dois anos de Porto 2-3-3-4 segundo sendo que para mim o 2-3 em termos futebolísticos penso que a equipa jogava muito mais futebol que o 4-4-2 éramos muito mais chínicos mais inteligentes da forma como geríamos também apanhámos equipas melhores é porque não esqueço aquele jogo na Grécia que vocês perdem na primeira mão no Dragão ainda hoje o Centário diz que quando se encontram os jogadores do Olimpiagos há quantos anos é que o Olimpiagos não perdia em casa? 6 anos e o Mourinho diz assim calma não celebra que isto ainda vai a meia tenha um calma mas ninguém acreditava que o Porto isto foi em 2003 Gui não eram em ganhar a Liga Europa percebes? nós não vimos o Padeiro passar o que é que se passou aqui? e tu dizes assim já havia Maniche Deque e Costinha até o Valenice sim é que é é que é que tu começas a olhar para os nomes e diz assim porra e no ano a seguir depois ainda havia o Pedro Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto Portanto tu começas a ver e tu tens que pensar que tu podes ter todos os dotes técnicos táticos aquilo que quiseres mas depois se não fôs um jogador dedicado à tua profissão claro dificilmente vais ter vais ter acesso porque os outros meus colegas também treinavam eu lembro que o Mourinho dizia assim pá Costa para a semana queres descansar este jogo? estamos com se você quiser tirar é a sua responsabilidade eu não saio eu não saio não mas podes ir de fé não quero eu não quero o chamado portanto chegar aqui é chamado mas não podemos dizer então que a personalidade de tu tinhas na altura que os colegas tinham encaixa que nem uma luva para aquilo que era a mentalidade do Mourinho que era eu não sei pesar mas a ideia que eu tenho de fora é que é muito mental o fazer-vos acreditar que vocês são melhores do que qualquer outro que vos possa aparecer à frente mas não basta só fazer acreditar porque vocês têm que realmente acreditar e depois têm que provar porque o resultado é que manda e tu olhas se calhar hoje e as pessoas falam muito do Mourinho para mim continua a ser um dos maiores treinadores se não o melhor treinador do mundo porque eu gosto muito da pessoa que eu tenho no coração mas se tu olhares bem para as características dos jogadores a última característica dos jogadores que ele apanhou com esse pensamento foi o do Inter exatamente porque o jogador também mudou exatamente portanto quando muda essa característica tu acabas por eu lembro que nós jogamos com o Real Madrid em casa perdemos 3-1 no ano e ganhamos a Champions e eu lembro dele ao intervalo ou antes do jogo dizer já não sei para que é que foi e pá antes do jogo começar vais-me mostrar a tua calção que tenho medo de fazer um bloco para andar a pedir a autografação aos jogadores do Real Madrid ou seja e tu começas ali e tu pensas assim bem aquele gajo agora vai se cagar todo não é? desculpa pela linguagem mas não era ao contrário perdemos 3-1 vais ver o jogo e diz assim como é que perdemos 3-1 perdemos 3-1 porque os outros cada vez que rematavam uma baliza tinham qualidade e fizeram um golo o jogo foi dividido foi um bom jogo nós tivemos a oportunidade se não fizemos eles fizeram mas tu não havias ali uma equipa submissa uma equipa que tinha medo não não disputava o jogo sim sim diz assim quantos craques que tinhas ao nível do Real Madrid talvez o Deco sim talvez o Deco não é? portanto e tu diz assim então e bateram-se igual para igual mas nós batemos igual para igual com qualquer equipa sem qualquer tipo de receio e havia muita preparação dos adversários de cada um ou era muito mais a autoconfiança em ou era o equilíbrio das duas coisas? não tu tinhas lá está estás a falar de uma geração ou de tempos se eu te perguntar assim num rácio de 100 jogadores quantos desses 100 jogadores vêem jogos na televisão? hoje em dia? muito poucos só há muito poucos quantos? em 6? e agora puxa para o meu tempo quanto viam futebol na televisão? ou seja o conhecimento que tu tinhas dos jogadores de ler as revistas compravas ainda hoje compra o 11 mundial a Dom Balom a Gazeta esse registro de vez na televisão os jogos porque depois as pessoas às vezes até têm uma imagem diferente se calhar porque vêem uma vez e pensam que é todas as vezes qual é o teu dia-a-dia? vais treinar? e quando treinas num clube grande eu acho que deve ser igual em todos os clubes assim foi comigo mas vais treinar chegas a casa à tarde estás cansado eu treinava almoçava dormia à cesta levantava-me depois da cesta vê bola ia ver bola não ia para o lado nenhum não ia para o lado nenhum mas saías à noite saía depois de jogar o jogo ganhava tinha que libertar a atenção da semana ia beber o meu copo não haja dúvida nenhuma nisso aí nem me escondia sequer portanto sou maior e vacinado pai de filhos portanto não tenho que me esconder nem tenho que negar aquilo que fazia agora havia uma preparação e havia um gosto em ver os jogos então havia todo o conhecimento além disso o Mr. Mourinho naquela altura introduziu um sistema algo diferente que era chegavas à terça-feira tinhas um dossier com tudo da equipa adversária tudo até que se o jogador era fácil de chatear para ver o cartão amarelo tudo na altura não sei se havia iScout e essas plataformas todas globalmente ou individualmente se fazia uma carapeta uma carapeta para os 30 jogadores do portão o que eu sei é que chegava e o portão tinha sabia olha a equipa joga assim mas eu vou ter este gajo pela frente há aqui a equipa toda e todas as todas as características dos jogadores e depois tu lias o teu reparto é este os jogadores podes apanhar A, B, C e D e tu lias mais para a esquerda mais para a direita e tu ias pôndo estas coisas na cabeça e isto ajudava-te claro que ajudava muito eu lembro-me numa hora que eu nunca vi um vídeo de um adversário chega o primeiro jogo levo com o Jean-Pierre Papin ok eu conheci o Jean-Pierre Papin claro eu via o Jean-Pierre Papin jogar o Marsella para a esquerda para a direita ele até estava dos dois era no Marsella no Milão aquilo era golos simpátia não era um craque craque depois veio o G.G. Ococha no Raí apanhei o Raí apanhei o Ococha apanhei o Ronaldo Lingaújo onde é que eu via vídeos do Ronaldo Lingaújo e do Ococha ia para um lado a bola ia para um lado ele ia para o outro e o gajo andava ali no Ziga e depois também tem a ver com o teu grau de comportamento e os jogos passavam uma vez não dava para voltar para trás para ver a jogada outra vez o YouTube não existia não é como hoje portanto e tinhas que gravar em VHS estamos a falar do VHS portanto hoje há um hoje tu com o Talamog fazes clique e aparece tudo tudo o Mourinho o Mourinho revolucionou aquilo que é o treino sim portanto veio veio revolucionar o treino acho que foi por causa do Mourinho que muito muitos jogadores acho que foi na Europa muitos jogadores deixaram de ter o sonho de ser jogador muitas pessoas deixaram de ter o sonho de ser jogador para ter o sonho de ser treinador acho que foi a partir sim é ele que inventa entre aspas o prémio de melhor treinador do mundo dá-me a ideia que se começa a falar a partir daí daquilo que era categorização tu vias mesmo que ele era fora da caixa era tinha tinha tudo tinha tudo mentalmente tecnicamente taticamente depois tem uma coisa que eu acho que todos os jogadores gostam muitos até podem não o dizer mas é um treinador honesto ele chega ao pé de ti e diz frontal tu não jogas porque és mau pode gostar ao início mas pelo menos foi sincero contigo tu não vais jogar comigo procura clube não tens hipóteses não era aquele treinador que vinha ao pé de ti dizer prepara-te que vais jogar e depois não joga como muitos fazem para ter o jogador na mão o jogador gosta de verdade tens que ser honesto quando diz que ele vai jogar pões a jogar é como aquela célebre frase eu como treinador digo sempre aos bons jogadores eu não sou um treinador que diz conto com todos e depois só jogam os mesmos conto com todos e só jogam os mesmos não conto com todos jogam todos ah mas os clubes têm medo vai jogar com este está cá no plantelo o que é que ele está cá a fazer se está cá tem que jogar portanto ele nesse aspecto ele nesse aspecto naquela altura foi 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 implacável o discurso apanhou os jogadores certos também hávidos com fome hávidos de beber e de aprender certo ou seja todos os dias a minha mulher às vezes dizia tu gostas mais de estar no treino do que de estar em casa realmente nós passávamos horas no clube com gosto não era para obrigação mas ainda amanhã já estavam no clube treinar às 10 era jogador de treino não não gostavas de treino eu gostava de treinar mas é como aquele que joga aquele que joga à quinta e treina ao domingo não eu jogava à quinta e jogava ao domingo eu gostava adorava o treino gostava do treino oh Costinha diz-me uma uma coisa perceber o treino perceber entender fazer perguntas na altura o que é que é isso era um chato como é que lidaste com as horas e os dias depois daquele golo em Manchester que deve ser uma cena que um gajo na altura foi só mais um golo não foi só mais um golo porque para mim eu digo isto obviamente em traspas não para mim tem uma tem uma tem um sabor especial porque o jogo de Manchester em casa foi o único que eu não joguei sim eu estava castigado e não joguei e portanto ganhámos 2-1 quando vimos que ia ganho 4-1 o Inédia teve uma sorte naquele dia não sofreu mais golos e acabamos por ir para o Trafford com a perder um zero a necessidade de empatar não é? bastava empatar não era? tínhamos que empatar e com eu decoro as três voltadas para o Mourinho nós tínhamos ele tinha se chateado comigo por causa de uma festa de anos que eu tinha feito que ele usou essa festa de anos usou a minha pessoa por saber que ele podia-me humilhar humilhar? não era bem assim mas podíamos falar ali tudo o que quisesse que eu ia para o treino e ia fazer as mesmas coisas ia treinar a sério porque o treino para mim era sagrado era andar duras? é, muitas e se fosse os os cracalhões se fosse aqueles pesos pesados para mostrar aos dois de semana e isso tudo em privado não, não à frente de toda a gente no balneário sim, sim foi pedido em privado no balneário não é público não era público essas situações sempre defendeu os jogadores e bem punha sempre a pressão sobre ele e os jogadores estavam sentindo-se mais com mas tu isto tem um sentido se eu estou a assumir meus amigos ali dentro daquele terreno tenho que dar tudo por mim e tu tinhas que dar claro, quero e portanto e esse jogo para mim esse golo é como se fosse o complemento que eu não tinha dado à equipa no primeiro jogo no primeiro e portanto acaba por ser um golo pronto, foi um golo extremamente importante como é óbvio e que eu acho que deixou muitos dos clubes na Europa epá isto é final não é uma surpresa só como a gente viu escrito em muitos jornais em Portugal sim, o Porto ganhou a taça UEFA mas é taça UEFA não é a Liga dos Campeões como se ganhasse a taça UEFA fosse fácil não, porém claro quando já lá foram e não ganharam portanto é preciso quando chegas lá é preciso vencer e portanto também havia essa aí já era mais o ano do Los Angles esse era o ano do Los Angles agora perguntavas para tu ver mas porquê que chegamos em Los Angles ele disse que as equipas da Liga dos Campeões são mais fortes eu tenho cinco centro-campistas ele disse tenho cinco centro-campistas ele pensou que ele estava se a referir portanto eu o Deque, o Manis como o Valerian Sheff e o Pedro Medes tenho cinco centro-campistas pá que me dão total confiança para aquilo que quero fazer se eu posso ter mais controle do jogo com estes jogadores porquê que eu vou estar a jogar só com três com equipas melhores e foi na frente tínhamos dois jogadores tínhamos vários mas que eram o Tais o Derley o Carlos Alberto o Benny McCarthy portanto tínhamos uma equipa muito forte muito forte mesmo mentalmente era difícil de ser perturbada muito forte mesmo mas isso tem a ver também com tem a ver com o lado dele ele chegou e esta forma de agarrar o grupo de ser direto de brincar quando tem que brincar mas falar a sério quando tem que falar a sério ajudou muitos dos jogadores a atingir um patamar alto e estou como o Deca o Deca aqui há uns tempos disse que se tivesse continuado no Porto daquela equipa mais uns anos a gente ia continuar a vencer nós queríamos depois de ganhares o primeiro queres sempre ganhar mais e mais e mais e portanto eu consigo percebê-lo e a equipa estava atalhada para isso uma das características que eu notava naquela equipa era a reação à perda era fortíssimo sim aquela reação à perda se queres controlar o jogo tens de ter bola claro não é? não controlares a bola podes controlar as ações do adversário mas estás a cansar corres para ali corres para ali depois há de haver um momento que se calhar que um para por alguma 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 situação porque está cansado ou porque fez um pico atrasado e desmembrar a equipa toda e portanto com um bola tu conseguias agredir o adversário e tínhamos jogadores que tinham capacidade depois ainda ficavam ficaste mais um ano no Porto sim mas antes disso antes disso quando é que começaste a sentir que ias ganhar as Champions durante essa caminhada é nesse golo porque esse golo parece um bocado aquela afirmação eu vou dizer uma coisa não sei se alguma vez disse isso publicamente acho que alguns amigos me já disse eu no ano anterior jogamos a Liga Europa final e eu saio aos nove minutos dei uma joalhada fez-me aqui um arrancamento do músculo e não joguei só joguei nove minutos e eu lembro-me de ir para o aeroporto e também estava as famílias a minha esposa a minha esposa ah estás triste estás triste eu disse estou triste porque estou contente porque vencemos como é óbvio mas estou triste porque eu queria jogar queria jogar mais tempo na final mas faço daqui uma promessa para o ano vamos jogar a final Liga dos Champions e depois vamos ganhar e a minha mulher disse assim está bem que o Real Madrid com o Barcelona com o Milão está bem pronto esse é o espírito portanto na minha cabeça fruto da dinâmica que o Míster locava no discurso na forma ambiciosa como ele nos falava para mim foi sempre um foi sempre um objetivo sentiam-se imbatíveis uma equipa não é só ser imbatível o Porto também te obriga a isso Porto não quer saber se está a jogar com o Real Madrid ou com o Barcelona as pessoas do Porto não querem saber se nota-se em campo não querem saber aliás o Porto agora estava menos boa no campeonato os caracos todos para cada saber nós somos o Porto é bem ir para cima deles não querem saber e isso de uma certa maneira pode ser um bocadinho por vezes assustador pensares dessa forma pô que estes gajos querem ir para cima do Milan vou dar o exemplo do Van Basten como é que é possível não e foram foram lá ganhar o Jardel e o Sérgio Conceição foram portanto é a cultura é cultural portanto aproveitou-se de tudo um pouquinho foste de Bendo portanto e se calhar por isso é que o Porto nos últimos anos acaba por ser das equipas portuguesas em termos europeus vai sempre mais além que os outros tem essa cultura e se calhar olha-se para os plantejos e diz assim é pá aquele plantel do Porto é um bocado curto mas é chega a Liga dos Campeões vai onde os outros não vão com melhores plantejos isso tem que haver tem que ter um lado de explicação não pode ser só o lado fácil da coisa e uma vez que não há atualmente há mas não há uma nova geração assim que se possa dizer um novo Mourinho aí a chegar achas que está mais difícil sim sim mas achas que está mais difícil uma equipa portuguesa futuramente vencer fazer aquilo que vocês fizeram vencer uma Liga Europa e logo a seguir uma Liga dos Campeões eu não vou já dizer só Liga dos Campeões posso ser um bocado lunático mas eu há coisas que eu não lá está isto tem a ver com o meu percurso se calhar do clube pode ser não sei vocês também o dirão mas eu não consigo perceber por exemplo quando tu traz treinas um clube no Benfica ou como o Sporting e o Sporting neste caso se calhar não vou pôr num patamar tão alto porque infelizmente nos últimos anos as participações de Champions não são iguais àquelas que tem o Benfica que tem o Porto tem muito menos mas quando tu vais à Liga dos Campeões e às vezes houve os treinadores que estão nesses clubes dizer o importante não era ganhar hoje o importante é ganhar ao Oroca no domingo quer dizer o Benfica é uma equipa por exemplo ouve isto e os jogadores ouvem isto não é? sim estamos a falar do Benfica em duas taças dos campeões europeus quer dizer se tu no Benfica não puxas esse peso essa responsabilidade não quer dizer que vais ganhar mas quem está no clube tem que sentir que ali tem que lutar para os melhores patamares só assim é que tu podes lá chegar portanto se tu me disseres é difícil não sei se é difícil eu acho que tem que haver uma conexão de valores grandes entre o clube e os jogadores porque depois a massa associativa vai estar sempre atrás dos clubes depois é entre o clube estrutura e os jogadores e depois daí as pessoas dizem Porto ganha duas vezes ganhou mas depois passado um ano foi lá ou dois anos ou três foi lá com o Vilas Boas ganhou outra vez a Liga Europa Liga dos Campeões é mais difícil é mais difícil os clubes são melhores mas não é impossível tem a ver com a forma como tu contratas quem é que vais contratar e depois em termos de capacidade mental de aguentares aquilo que mais vezes o Sérgio diz estaria-se jogar no Porto e acho muito bem que ele diga isso não é vir aqui só treinar e já está não há todo um processo senão toda a gente joga no Porto não é assim tinha a tal exigência ias perguntar depois do Porto lembro-me que ficaste mais um ano campeão intercontinental sim fiquei mais um ano pensei que ia sair para o Real Madrid mas o Porto não vendeu era isso que ficaste quase com obrigado não fiquei obrigado eu nunca fiz lá está quando digo obrigado entre aspas eu podia ter feito barulho hoje em dia tu vês muitas vezes os jogadores até este clube não treinam não aparecem mandam recados tive o Real Madrid Real Madrid não fui fazer barulho nenhum zero o que é que eu vou fazer não posso fazer barulho estou num grande clube assinei contrato livre de portânia vontade sou bem tratado no clube o que é que eu vou fazer barulho mas no fundo saíram vários jogadores e também a ideia houve uma quebra de um ciclo a época também não correu tão bem quanto nós queríamos e tínhamos um plantel na minha opinião um melhor plantel em termos nacionais para mim mas as coisas não nos correram bem correu tudo muito mal perdemos penso que 24 pontos em casa quando tu dizes o Porto perder 24 pontos em casa é uma coisa absurda e mesmo assim acabámos a dois pontos do Benfica que foi o primeiro classificado sim, que não ganhava o Benfica há não sei quantos anos também portanto acaba por ser por ser por ser uma época uma época que não correu bem em todos os tempos em todos os níveis tivemos três treinadores muita confusão mas eu fiquei de bom grado que estava estava a como estava a como naquele clube depois vais para a Rússia não é? vou para a Rússia aí foi um projeto na Rússia foi uma foi uma decisão que tinha duas vertentes o objetivo era era fazer Dinamo Parma porque quem comprou o Dinamo de Escovo ia comprar o Parma e eu pensei mais rapidamente o Porto me vende eu saio do Dinamo para o Parma do que do Porto para o Parma porque o Porto tu vais ver as saídas do Porto eram muito difíceis foi para o Chelsea o Paulo Ferreira o Deque para o Barcelona depois vais ver os clubes criam eles o Real Madrid veio eu tinha 30 anos Porto podia ter dito vamos fazer aqui para o ano acaba contrato não é 30 milhões ou 25 milhões pegar a largar é mais um ano de contrato vou pagar 25 milhões já tem 30 anos 31 anos portanto eu pensei bem vou para a Rússia acaba o ano vou para a Rússia fica ali um ano e depois faz o compra ao Parma e eu vou para o Campeonato Italiano que foi sempre o meu sonho já era o Campeonato Italiano na altura houve um grande investimento do Dínamo sim alavancado porque ele teve uma relação com o Jorge tem essa ideia não era havia ali o proprietário quis dar um ânimo novo à equipa do Dínamo nós fomos como as cobaias entre aspas porque éramos muitos portugueses lá estávamos o Dani o Derleito o Dani o Derleito o Espírito Santo o Luís Loureiro o Stódio o Cícero o Jorge Luiz o Nacarire sei lá até o Cândido chegou a fazer lá treinos portanto era muita gente e só que depois como tudo na vida o investidor saiu aquilo mudou a gestão de empresário em termos de jogadores sai o Jorge Mendes entra o Paulo Barbosa praticamente tudo que era gesto e fute sai do Dinamo de Biscovo tirando o Dani que depois foi para o Zenit mas também foi um processo em que rapidamente eu percebi que quando saiu o proprietário ele também tinha que sair e saí e fui para o Atlético de Madrid portanto tinha 5 anos de contrato era capitão da equipa ganhava bem não vou mentir mas não me identificava mais com não me identifiquei porque o treinador que chegou na altura fez uma coisa que eu para mim é uma coisa inconcebível que é pôr os estrangeiros num balneário e os russos noutro nunca isso aconteceu havia jogadores russos que eu ia em casa eu não falava russo falava com as mãos apontava e de repente eu estou a tomar banho todos de um lado eram estrangeiros e todos do outro eram russos uma divisão eu capitão na altura não concordei e tornei-me ali um bocadinho mais mais irrescível digamos assim na altura inclusive o Manis deu uma entrevista com umas declarações saiu antes mas também teve umas declarações quaisquer que criaram ali um bocado de confusão sim ele falou qualquer coisa não me recordo bem eu lembro que fui com a seleção ver o jogo lá em 2005 e estava aquilo cheio de polícia no aeropúblico veio nesse jogo o capitão da Rússia o Smerdino expulso e no dia seguinte a seleção russa deu-me 3 jogos de castigo num jogo que tinha que amarelo e eu disse ao presidente temos que contestar ele é melhor não senão levas 9 vai uma semana vai 15 dias para Portugal era o mês todo vai 15 dias para Portugal está lá e depois volta sim aquilo lá era complicado isto era o futebol russo mas a culpa é deles não é minha que eu acho ir para lá claro a culpa não é deles as regras já estavam depois disso Itália Atlético Madrid Espanha Itália mas tu em Itália praticamente fizeste fui um turista não jogaste praticamente não foi? só fiz um jogo 100% aproveitamento um jogo uma vitória diz um jogador que conhece essa ninguém te tira diz-me quem tem este saldo ninguém tem não é fácil ninguém tem mas pronto e ali foi não foi fácil tu já estavas com 35 33 era o meu sonho eu estava no Atlético Madrid lá está outra vez cômodo um clube onde era apreciado pela estrutura pelos meus companheiros era capitão de equipa com o Torres o Torres primeiro capitão o segundo capitão o presidente já tinha dito que vais acabar aqui a carreira ficas aqui na estrutura só que aquele quando Itália Itália foi sempre o meu foi o sonho porque eu revias-te naquilo quando cresci era o campeonato italiano Milano Inter Juventus Nápos Nápos na primeira depois vinha o Milan o Milan o Gullit por aí fora o Inter do Matal por aí fora e foi um sonho e quando tenho esta chamada do Ministério del Neri para ir para a Atalanta eu disse é a minha última oportunidade e a Itália a idade não conta sim tem jogadores que aos 38 trocam o Verona pelo Milan sim sim aquele central o Mario Iepes por exemplo eu disse pá vou e fiz muita força para ir muita força mesmo o Presidente não quis não deixavas nem se fala nisso ficas no Atlético de Madrid ponto final parágrafo só que o Miseragui continuava a contratar médios éramos oito médios a gente joga em 4-4-2 então se jogam dois éramos seis médios e os outros quatro o que é que fazem? jogam a Abisca e tudo internacionais é um problema quando tens estudos internacionais querem já pelos seus países e então o Presidente pá lá sepa eu vou fazer isto depois eu não queria mas não sei o que e pronto lá fui para a Itália e as coisas não correram bem porque eu tive uma primeira lesão e a lesão não foi bem curada e e tive uma recidiva e depois a partir daí eles pegaram o argumento não foi esse mas foi o argumento que eles usaram o argumento foi porque eu sou uma contratação de um Presidente e eles dizem que era o jogador mais bem pago de sempre da história do clube não se podia gastar aquele dinheiro e disse é pá peço imensa desculpa eu não me vi oferecer ao clube o Presidente tem um AVC e quem toma posse no clube são as pessoas que não queriam que eu tivesse ido para lá e a partir daí claro fazem-me um conflito conflito grande e pronto até que chega-se no ano seguinte o Mourinho vai para a Itália e eu estava no estágio e o Mourinho perguntou-me olha falas com o clube se o clube estiver de acordo o Dacur vai para o Atalanta e tu vens para aqui fala com o clube fazemos o negócio eu falei com o clube não quiseram porquê? porque eles vendiam a imagem do que o Costinha estava sempre lesionado agora imagina o que é eu ir para o Inter e dar e se jogasse não sabia se ia jogar claro havia Zanetti cambia-se Tankovic era um meio campo difícil mas estando lá depois eu ia tocar a minha viola e o que é que eles iam dizer aos adeptos? então tive ali 3 anos a ganhar o salário sem jogar que é o mais estúpido pagavam para não jogar isso é mais estúpido não pagavam para não jogar pagavam para não jogar voltando aqui um bocadinho atrás tenho uma curiosidade que o Bruno não concorda mas eu vou perguntar na mesma que é muito simples ou seja falaste aqui obviamente num perfil de capitão que era assumido no Euro 2004 aquele balneário não tinha olhando agora estes anos todos depois capitães a mais naquele balneário isto de uma forma ou seja não era hoje em dia eu vejo que podia ser prejudicial para um grupo ou seja egos tudo aquilo que se possa imaginar na altura não é que sempre vão existir os egos os egos podem passar qualquer profissão em qualquer egos vão existir sempre mas só que tu tinhas há pouco por exemplo jogadores importantes nesse Euro nesse Euro para mim três fundamentalmente Rui Costa Fernando Couto e Rui Jorge porquê? toda a gente pensou que quando esses jogadores saíram no primeiro jogo que iam arranjar confusão ou que iam ser zero amigos companheiros profissionais portanto isso se tu diz assim Fernando Couto era o capitão da seleção se me perguntaste eles estavam full por não jogar claro não era se não tivessem mas daí a comprometer aquilo que é a seleção portuguesa jamais tanto aquele balneário podia ter os egos que tivesse e tinha egos que eram fortes normal até pela grandeza desse jogador e a própria personalidade mas em termos daquilo que era de liderança não zero aquilo estava alinhado e ninguém saía nem para a esquerda nem para a direita era como estava alinhado era para onde íamos e havia um respeito muito grande portanto não vou por aí termos de egos aliás era muito difícil há pouco eu falava daquele respeito dos miúdos para os mais velhos e ali havia também esse respeito tu olhavas para o Fernando Couto com respeito olhavas para o Rui Costa com respeito para o Rui Jorge com respeito para o Figo com respeito portanto eram os quatro mais antigos das gerações anteriores gostava o Pauleta mas seria fácil para um grupo tão experiente de repente ao segundo jogo ver o miúdo com 18 anos titular como foi o Cristiano deixando o Simão no banco por exemplo estamos a falar aqui eu estou a ver a distância de todos o Simão deve ter de ficar triste isso aí não haja qualquer tipo de dúvida mas daí a que haja conflito em termos de treino e quisesse o mal da equipe em termos de treino não lixado por não jogar mas a culpa é do Cristiano não o Cristiano não se meteu a ele próprio não foi ele fazer o treinador e o treinador neste aspecto quando tu tens este tipo de ex tens de ter um treinador que também os saiba gerir e o Bice Scolari nessa 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 era um treinador que sabia muito bem sabia muito bem como se movimentar e portanto acho que era eu hoje olho e muitas vezes nós andamos aqui elogiar olhamos o campeonato inglês ou espanhol ou alemão ou francês aí aquele miú de 16 anos e sete anos entrou por aquilo tudo e depois pomos em Portugal um de 16 a 17 anos e queremos que ele e não lhe damos a base ou seja ele tem que ter tempo ele vai errar quer dizer não há nenhum miú que aos 16 a 17 anos entre e faça tudo bem vai ter o teu espaço ele precisa desse espaço para poder dar continuidade e portanto é um bocadinho por aí o Cristiano toda a gente via que ia ser um jogador de grande qualidade não havia qualquer tipo de dúvida e o míster decidiu pô-lo naquela altura perdemos o jogo queria dar um pouco mais de irreverência ele tinha feito o golo nem lá no estado do Dragão contra a Grécia portanto deu-lhe essa continuidade agora é óbvio o Rui Costa ficou chateado por sair e entrar o deck seguramente o Rui Jorge pelo entrar no Valente seguramente Fernando Conte por entrar o Ricardo Carvalho seguramente mas faz parte do jogo agora daí aquilo sem arranjar de problemas zero e foram exemplares e quando se é trocado por alguém que que esse próprio jogador vê também com os seus próprios olhos que está a dar conta do recado e está muito bem ele é quase meter a viola no saco eu vi isto isto aconteceu comigo por exemplo eu para mim o melhor médio do Euro 2000 o melhor médio português do Euro 2000 foi o Paulo Bento e não foi titular na meia-final com a França foi o melhor médio para mim português jogou bem todos os jogos chega à meia-final e já ouviu o Vidigal eu se fosse o Humberto Coelho o ministro Humberto Coelho naquela altura escolhi o Paulo Bento e um dos dois ou o Paulo Souza não entendesse o Paulo Bento ia jogar e depois jogava um dos outros mas isto sou eu hoje hoje não é hoje naquela altura tem o meu pensamento mas eu não mando eu não mando para tu veres que há esta e o Paulo lá teve o comportamento dele igual portanto havia uma tu pediste os teus ex mas havia um respeito havia um respeito profundo nesse tipo de situações olha tiveste então três anos em Bérgamo de férias mamma mia mamma mia exatamente o que é que te passava pela cabeça pensaste logo no teu futuro vou acabar a carreira vou vou ser treinador o que é que o que é que nunca pensei em ser treinador não pronto isso era onde eu te ia perguntar eu dizia eu às vezes ia ter com o Mr. Mourinha ao campo do Inter e dizia-lhe Mr. ele dizia que tinha que ser treinador para fazer o curso disse-lhe ah Mr. é treinador olha 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 e ele o que é que entrou agora no campo passou o balotelli cabe-lhe ter um balotelli na minha vida no meu treino tenho que andar a treino com ele todos os dias vejo ele não tu vais ver que depois pensas diferente vais mudar pensa nisso pensa nisso dá uma lixa chatear a cabeça e eu nunca 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 lhe fiz a vontade e eu pensava ah um dirigente de diretor esportivo gostava de ser diretor esportivo gosto de planear gosto de organizar e então enquanto estava no clube aqueles três anos jogar estava fora de questão porque perdi o gosto em jogar ou seja levantava amanhã para o treino e já dizia tem que treinar quando é assim mais vale parar e ir para uma Arábia na altura não era Arábia era Japão ou Estados Unidos venderem-me como Costinha o Internacional Português com o exemplo e eu chegar lá e dar um exemplo errado fora de questão ah mas é muito dinheiro não vou se calhar ganho agora este ano mas depois a vida continua depois posso ter uma outra oportunidade para ser uma coisa qualquer eles vão dizer não aquele aquele veio aqui só enganar e nunca quis portanto fui eu pensava eu que podia ser diretor esportivo eu não digo que não tenha capacidades para ser diretor esportivo tenho mas foram os dois anos que tive o ano que tive no Sporting e depois o ano que tive no Servete não era o que pensavas? não é a questão de ser o que pensava não é fácil não é fácil porque não é fácil porque as pessoas olham para o Costinha muitas vezes de uma forma ele tem tudo tem tudo então ficam sempre de pé atrás ficam de pé atrás e não querem depois é um miúdo e depois tem nome e tem aura e isso muitas vezes choca com um bocadinho com a com as pessoas que estão no comando porque eu fui ensinado e quando jogava eu sempre pus o nós eu não gosto do eu o eu não vai lá nenhum o eu pode resolver um jogo mas dentro do nós e as pessoas às vezes têm algum receio de se ele fizer bem nós somos estados para trás e não é se ele fazer bem é se nós fizermos bem lucramos todos e nunca olharam dessa forma para aquilo que se podia fazer tanto no Sporting como no Servete e portanto e foi aí com o meu irmão mais uma vez eu vinha da Turquia eu não sei o que é que foi fazer à Turquia mas vinha lá da Turquia com um dos meus agentes trabalhava com o Jorge na altura e e o Mourinho de Liga pá, tens de ser treinador tens de ser treinador e foi assim foi assim que começou a minha minha papaya e tenho que dizer que aquele grupo que apanha no Beira Mar o primeiro ano contribuiu para que eu gostasse do treino porque se fosse um grupo que fosse me sacaneasse ficava-se mas não foi gostei do grupo gostei da forma como fizeram o trabalho não, deixei de ser divisão na altura eu entrei em abril, março portanto fui fazer os últimos dois meses e meio já estávamos numa posição difícil mas eu gostei da forma como a equipa se exibia de como jogava e dos feedbacks que ia ouvindo das pessoas e portanto e isso levou-me levou-me a ver a coisa de outra forma também sim, ia prosseguir a querer prosseguir e vais para o Nacional? não, vou para o Passos Ferreira ao Passos Ferreira exatamente ao Passos Ferreira foi na tal altura que não tinha o curso e portanto aparece o Passos Ferreira e depois do Passos Ferreira digo não vou tirar os dois cursos que é para não me chatearem mais a cabeça porque a culpa é sempre do curso do curso do curso e fiz dois anos a tirar o curso fiz televisão e então depois começo na Académica vou para a Académica no primeiro ano e no segundo ano é que vou para o Nacional é que vou para o Nacional Ok é que essa história do curso é curiosa porque para seres treinador demoras mais tempo do que poderes pilotar um avião comercial e é curioso e é curioso neste caso o Corsinha já apanhou não, eu fiz na Escócia os cursos estavam abertos em Portugal pois exato fiquei à espera um X de tempo porque disseram que ia abrir os cursos a própria federação chamou-me para para dizer que não podíamos continuar a instituição eu e mais alguns jogadores ex-jogadores e eu disse ah bem, bicho e quando é que vão abrir os cursos passou setembro outubro novembro, dezembro nada, janeiro liguei para o meu colega para o meu amigo John Collins na Escócia tinha aberto abriu em fevereiro inscrevi-me eles pediram-me o currículo mandei o meu currículo deram-te logo a equivalência do FB? não, fiz o FB tivesse que fazer o FB o A fiz o B o C e o Pro o B, o A e o Pro B, o A e o Pro desculpa o B, o A e o Pro portanto, o Pro fiz, quando saí no último ano nacional quando saí do nacional quando descemos de divisão fui acabar o curso é que tinha que começar aqui lá é seis meses e depois é um ano é um ano é um ano mas estás lá que é tipo um mês ou um mês e meio estás lá um mês depois vais lá todos os meses vais lá cinco dias quatro dias cinco dias quatro dias depois vais, por exemplo vais fazer estágios para outro país acompanhar equipas portanto foram dois anos o primeiro foi relativamente rápido e eles disseram aliás, eu nem tive que fazer a candidatura porque eles convidaram-me eles próprios convidaram-me a fazer o curso gostaram e convidaram-me a fazer o curso portanto foi 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 assim porque pronto até tiveste contornado eu tenho uma história gira porque eu vou-me jogar Olhanense-Passo-Sherreira eu treinava o Passos e o Abel treinava o Olhanense os dois sem curso e os treinadores de Olhanense atrás do Mubank essa é uma vergonha nem curso tens estás a dirigir uma equipa e eu olhava para o lado o Abel tem curso eu olhava para o lado e eu ao lado assim está calado que o nosso também não tem curso não interessa mas ele leva a nossa equipa e depois quando diz para levanta para levanta estás sentado eu até sou muito imune a estas coisas as pessoas às vezes pensam que quando me subiam ou quando gritam para mim é entrar-me aqui sair-me aqui não zero para mim é como mascar chiclete não há hipótese posso ser o maior rival para mim e eu às vezes já digo olha se eles estão a falar o meu nome é porque se lembram de mim certamente é melhor do que entrar e dizer quem é este olha mas e entretanto não surgiu mais nenhum projeto que te interessasse como é que porque entretanto não tens treinado não tenho treinado e não gosto muito de fazer às vezes os treinadores ou os treinadores ou qualquer área não eu tive uma abordagem da Lido não tive duas abordagens tive duas abordagens que não deram não deram não seguiram para a frente e depois apareceram-me mercados que eu não estou interessado em ir não estou interessado em ir ah mas é muito dinheiro não estou interessado em ir mas a porta está aberta o meu objetivo não é para todos os efeitos assumes-se como treinador neste momento isso é que é o importante sou-me como treinador estou à espera que me batam à porta perguntem olha queres treinar qual é o objetivo que é que vocês têm para oferecer falar com as pessoas e aí sim mas não é uma coisa que é aquilo que eu quero por isso é que eu estou na televisão também gosto de televisão mas é uma forma também de observar as equipas de observar os jogadores eu tenho a minha equipa técnica formada que falamos não digo regularmente mas se calhar num mês falamos quatro vezes num mês seguinte falamos só duas e vamos temos objetivos eu às vezes coloco as mãos adjuntos olha atenção a estas equipas a ver estes jogadores e vamos nos vamos falando exercitando no fundo exatamente vamos falando porque se aparecer algum projeto já estamos preparados para aquilo que queremos e portanto neste momento é um bocadinho este o meu para treinar só em Portugal não, não posso treinar fora de Portugal mas por exemplo vais para a Arábia que é muito dinheiro não quero não é o objetivo não é esse vais para o Brasil ok mas vou ao Brasil para onde? qual é o projeto? queres uma coisa estruturada onde também possas meter o teu cunho ou seja vais para lá só porque sim? não claro eu estou a ir para o Brasil estou a ir para uma cultura diferente um país diferente isto não é duas para amanhã e vou para ali calma Europa se calhar é muito mais fácil porque estás mais familiarizado claro mas há certos às vezes há certos contextos tu tens que perceber por muita vontade que me dê por exemplo eu saio do Nacional tinha o Aves se posso falar que já nem existe o clube agora é a VS sim o que é que vou fazer para o Aves? honestamente vou beneficiar não mas ao menos estás a ser visto está bem mas ser visto o que? se fizer mal estou a ser visto por muita vontade que eu tenha e às vezes há aquela ânsia e tu se calhar das um passo e devias esperar mais um bocadinho dá vontade de pegar em qualquer coisa tens que refriar isso às vezes implica de esperar um pouco mais de tempo é o que tem acontecido claro é o que tem acontecido olha Taça da Liga não falámos ainda vamos falar agora Taça da Liga temos tempo é um projeto que já não é bem é uma realidade eu é convidei agora vamos falar Taça da Liga é isso? já bem eu é convidei olha vinhamos no caminho e vinhamos a falar foi uma Taça que nasceu assim um bocado ou bastante criticada por muita gente e por muitos clubes mas eu acho que já está plenamente instalada e que é pá e que já agora já toda a gente quer ganhar não é? porque houve uma altura e parecia que era uma coisa acho que o formato também ajudou este tipo de formato final fora se vocês me perguntarem se é o formato ideal eu diria que tendo em conta a nossa conjetura clubística sim porque toda a gente se lembra da final Braga Mourairense em Algarve com o foco de interesse não sei 3 mil euros eu percebo sim é um pau de 2 mil eu percebo agora é uma competição que eu acho que como qualquer competição ainda para mais que tenha equipas da primeira liga ou equipas profissionais tem que ser acompanhada tem que se lhe dar o devido valor é tudo muito bonito quando não se ganha desvaloriza-se mas quando se ganha valoriza-se e penso que esta taça da liga ao fim e ao cabo acaba por ser também um aliciante em janeiro para aquilo que é os duelos do campeonato e portanto permite-se se calhar alimentar as equipas que vão na frente espicaçar as equipas que estão um bocadinho menos adormecidas dar alento àquelas que estão se calhar na posição mais mais difícil na tabela classificativa portanto primeira ou segunda liga se acontecesse chegar aqui alguma da segunda liga e portanto e ver isto com outros olhos portanto acho que é uma competição que está dentro do modelo que nós pedimos para Portugal tendo em conta a conjetura digamos outra vez acho que é o que faz mais sentido mesmo no seio do grupo de cada equipa na gestão dos jogadores de rodar os jogadores se calhar que não estão não têm tantos minutos acaba por ser uma competição em que os treinadores depende dos blocos mais ou menos agora já tens de ganhar por isso cada vez joga mais outra vez nesta parte por exemplo lembro-me no Nacional quando subimos de visão era uma competição não é que não me interessasse mas o objetivo principal do Nacional era subir de visão e os recursos são menos não é? portanto não podes não há luz claro e tens que fazer uma certa escolha das competições que se queres esticar a corda para as três competições não é muito fácil não quer dizer que seja impossível mas não é fácil claro e portanto e tu sabes que se chegas a um determinado patamar vai chegar com o Benfica Sporting e Porto e Braga Vitória de Guimarães normalmente equipas e portanto isso dificulta-te muito a tarefa portanto depende muito dos do treinador de rodar a equipa ou não de dar minutos ou não os ativos da própria depende muito depende muito olha porque disseste que estes quando falamos aqui de treinadores que há uma nova geração muito boa há algum que te chama assim mais a atenção portuguesa ou não vou falar em termos nacionais estou no meu país vou falar em termos nacionais mas acho que por exemplo o Ruben acho que é um excelente técnico o Sérgio Conceição é um técnico cheio na minha opinião é um treinador com uma capacidade estratégica brutal portanto esses dois à cabeça mas depois se começas a ver eu sou muito fã do Vítor Campelles por exemplo que está no Vicente sempre fui acho que as equipas dele sempre jogaram um futebol um futebol espetacular mas depois temos o Arturo Jorge que está a fazer muito bem com a equipa do Braga portanto eu acho que em termos de qualidade o Daniel Souza que está no Aroca que foi uma colega de curso na UEFA no A também pegou numa equipa onde já estava um treinador que eu também gostava muito também o outro Daniel e portanto eu acho que ao fim e ao cabo um país tão pequenino na Europa acaba por trazer uma geração há gerações tanto de treinadores como de jogadores como de tantas outras áreas e agora estamos só a falar do futebol depois podemos ir para outras áreas políticas e de engenharia e tudo e fora eu acho que isso é que temos que valorizar e portanto salientar a capacidade que nós temos de fazer com que de fazer com que as nossas equipas consigam ter um patamar melhor e claro já sabe se calhar com orçamentos que comparativamente a outros a outros a outros países acabam não só orçamentos orçamentos e condições de trabalho acabam por ser muito mais complicados o Iboz está a fazer um trabalho excelente por exemplo no Morairense e portanto há 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 aqui uma série de uma série de de componentes que são importantes e que e que nós temos também muitas vezes que valorizar porque repito somos um país pequeno com vamos ver não sei quantos clubes têm cidades esportivas são poucos temos de infraestruturas portanto isso ainda dá mais capacidade eu acho que aos treinadores de poderem ser melhores e como é que se explica de um treinador por exemplo um Álvaro Pacheco que no Estoril não tem resultados e chega a vitória e cola-se ao Braga tem os mesmos pontos ou seja como é que nós podemos às vezes olhar para isto isto de isto não é uma pergunta é uma conversa praticamente pode até ser pode até ser uma questão de cultura cultural cultural do clube identificar-se mais com é Álvaro é um homem do norte portanto se calhar a forma a paixão como ele tem se calhar vive-se de maneira diferente eu tenho para mim que todos os clubes que têm muitos adeptos obrigam-te a ter uma postura não é uma postura diferente mas dá-te uma responsabilidade porque os adeptos cobram-te muito clubes que têm poucos adeptos por exemplo muitas vezes nós falamos os clubes os clubes reclamam que não têm ver mas nós vamos olhar vamos olhar para o mercado quais são os clubes que vendem são os que têm mais adeptos os patrocinadores não vão atrás dos clubes que têm poucos adeptos os produtos não saem claro não há massa crítica então acho que tem que haver da parte dos clubes se calhar uma maior capacidade de captação de pessoas para os seus clubes só assim é que tu consegues só assim é que tu consegues é que consegues ter peso no fundo ter um bocado de peso e obrigar se calhar a certas marcas a darem a investir no teu clube para poder ser mais competitivo portanto o Álvaro sai do Estoril que é um clube que está bem estruturado mas vai para um Vitória de Guimarães que é um clube que é um grande clube uma massa adepta do Vitória de Guimarães não é igual à massa adepta do Estoril e portanto obriga-te também a uma certa capacidade na gestão daquilo que é eu acho fascinante fascinante quando tu treinas clubes com massas adeptas grandes exigentes difíceis a minha mulher às vezes diz tu gostas de andar atrás do perigo não é atrás do perigo queres lenha para te queimar mas isso é o que te mantém vivo é motivação é sentir estás num sítio para ganhar não estás num sítio só para que olha porque ir nesta cadeira é tão confortável vou tentar manter esta cadeira o máximo tempo possível não não desafiares-te criares alguns objetivos novos a equipa porque para mim é triste tu olhas para as nossas equipas em termos de competições europeias quer dizer nós perdemos saímos com equipas da Noruega equipas da Letónia quer dizer nós somos muito mais do que isso sim e portanto eu quando estive no estrangeiro fui imigrante muitos anos sempre aquilo que me dava mais e às vezes afinava e bem no treino e ele sentia os pitons é quando eles começavam a gozar com Portugal Portugal não faz isto Portugal leva 7 Portugal leva 8 nas competições europeias Portugal isto e aquilo outro e ficava doente doente porque eu sei o talento e a capacidade de ficar no meu país em termos futebolísticos e portanto e não achava justo mas ao mesmo tempo pois ia ver os resultados nas competições europeias e os portugueses fora e não tinha que tinha que engolir no seco portanto acho que há muita gente com capacidade e competência e às vezes se calhar casam melhores nos clubes que outros o Estoril não casou tão bem está a casar bem no Vitória de Guimarães e ainda bem para os dois vamos àquelas perguntinhas aquelas perguntas que nós temos que fazer a gente tem que fechar temos que fechar já 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 ouvi dizer eu tenho de perguntar aí à Lia mas acho que sim acho que temos que não elogiarmos a Lia não iamos elogiar a Lia é por isso que ela quer acabar com a lista a Lia já fechou a mala foi a maior temos que elogiar a Lia também eu disse para elogiar a Lia não desgaste agora é verdade há aqui uma só tenho uma última pergunta que vai de encontrar aquilo que estávamos a falar no início que dizes que quando o jogador do Porto ganhaste-me só perdeste uma vez com o Benfica não sei o quê como treinador foi diferente e há um jogo obviamente que é histórico não pelas melhores razões para o Nacional mas como é que depois de um jogo daqueles se motiva um balneário ou seja eu estava no estádio eu posso dizer cada remato que ia à Belize era golo ou seja foi uma noite perfeita e por isso é que acontece de se calhar de 15 ou 10 ou 20 em 20 anos é que existe uma coisa destas para um treinador como é que de repente encontra aquela equipa mas é mesmo isso é tu tens que desvalorizar sem perder o conteúdo daquilo que aconteceu e o Benfica jogava na altura também o presidente chegou ao pé de mim e disse-me lá está aqui coisas são importantes o presidente chegou ao pé de mim no final do jogo estava no balneário no meu balneário irritado ele chegou ao pé de mim e disse mister acalme-se domingo temos o jogo para vencer logo o primeiro ponto para mim positivo e valeu só 3 pontos positivo segundo ponto mister eu prefiro perder 10-0 um jogo do que perder 10 vezes segundo ponto terceiro ponto eu depois tinha que fazer com os meus jogadores o trabalho de casa de no próximo jogo ter uma boa uma boa uma boa vitória uma boa resposta nós ganhamos 4-0 logo a seguir ah bem foi mas foi conferência estava em último não interessa ganhar 4-0 ou 5 ou 1 é sempre difícil portanto eu penso que aqui é tu tentares perceber porque é que aconteceu e tu sabes o que é que aconteceu um o Benfica foi forte dois nós não fomos competentes ponto porque nós trabalhámos não sei número de situações e aos 30 segundos de jogo quando nós toda a gente sabia e estava avisada e trabalhámos que o principal carregador do jogo ofensivo do Benfica naquela altura era o Grimaldo era podia criar perigo aos 30 segundos do jogo o Grimaldo sai da esquerda um jogador que não mete o pé com intensidade remata golo com os 30 segundos do jogo estás a perder um zero na luz no dia em que infelizmente se tinha perdido um dos maiores jogadores do futebol português o Solana portanto casas do Benfica em peso e aquilo foi com 3-0 ao intervalo entra o Jonas também quer fazer golos e aquilo foi em Catadupa e tu tens a noção de que por muito que mexesses se pusesses para trás o Benfica instalava-se na tua área se pões para a frente descobres atrás portanto era um jogo onde tu tinhas que tentar tinhas que também confiar naquilo que eram os teus 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 e assim o tentei fazer e eles tentaram fazer o melhor possível só que quando do outro lado também está uma equipa que está inspirada e que o estádio pede para carregar e aconteceu 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 aquilo que aconteceu um gajo olha para o tempo e o tempo não passa não foi bonito como é óbvio mas não é algo que muita gente não se fala disso porque aconteceu está lá acho que pode haver às vezes medo de perguntar mas eu não tenho qualquer tipo de receio em responder essa questão porque se nós formos descontabilizar eu lembro que no ano anterior nesse ano o Jurgen Klopp levou oito do Astronvilla oito pode acontecer o Astronvilla ou o Liverpool mas sabes que isso também aconteceu porque depois disso à frente disso Barcelona levou-se sete a oito do Bayern da Liga dos Campeões Barcelona do Messi portanto por vezes há situações que acontece aconteceu e pronto infelizmente aconteceu comigo mas são até desse ponto de vista tu tens que ir buscar o teu tens que fazer uma leitura e perceber da próxima vez não é que não cometeste os mesmos erros se calhar haver uma preparação diferente daquela que foi feita Sim e depois uma construção de fatores porque depois acho que foi mais à frente do que falávamos há bocado numa entrevista em que o jornalista pega mal naquilo que tu respondeste e na altura há um dou-me muito bem com alguns que agora são ex-jogadores e já o próprio Jorge Andrade na altura quando falou do João Félix também disse uma coisa foi logo extrapolada e quem vos conhece quem conhece os jogadores percebe perfeitamente pode haver quem seja anti-este ou anti-aquilo no vosso caso não é o caso portanto acho que pegou-se muito por aí também e não é vocês são exemplo disso rivalidade dentro de campo e fora de campo o que é que seria do nosso futebol se não tivesse um rival não tinha piada nenhuma não havia evolução qual é a piada na emoção e quanto mais forte for esse rival mais forte tu deves tornar com essa rivalidade na escola na minha turma era tudo benfica e ele o suporte sempre gozado durante não sei quantos anos 18 anos gozado gozado ia para casa a minha mãe as minhas irmãs gozavam comigo pois com a própria família a minha família é uma rivalidade a rivalidade quando não é levada para o mau caminho é uma coisa que é importante ajuda-te a crescer não tem nada a ver uma coisa com olha antes que a Lia nos bata vamos às nossas últimas questões ou não mas a questão da Tanto já não é responsabilidade minha não a Lia é só mais dois minutos que acho que é importante estamos aqui na final da Tanto a gente também pode ligar no início do jogo se calhar não dá para adiar um bocadinho temos um temos um Benfica este ano está assim assim temos um Sporting muito bem temos um Futebol Clube do Porto a melhorar nestes últimos três jogos portanto teve época toda sim mas que não está aqui na Taça da Liga sim sim portanto mas falando falando aqui dos dos da Liga dos principais da Liga sim um Braga que tem que tem feito um campeonato nós ainda no último no último programa falámos sobre isso portanto pior do que o ano passado a nível de a nível de pontos de pontuação portanto está abaixo transportando aqui para a Taça aqui para a Taça da Liga apanhamos um Estoril que com a com a com a saída do Álvaro Pacheco e a entrada do VAR aquilo deu deu um estouro inclusivamente duas vitórias ao Porto está aqui na Final Four qual é a tua previsão daquilo o que é que tu achas que pode vir a acontecer perante aquilo que é um Sporting aquilo que é o Benfica aquilo que é o Braga e o Estoril diria-te que certeza absoluta que não há certezas absolutas no futebol o Benfica é mais forte que o Estoril logo a presença do Benfica na final da Taça da Liga eu acho que poderá ser uma mais provável até porque a equipa do Estoril não tem estado num bom momento não é que não jogue bem não é que não o Vasquinho é um treinador quem gosta gosto muito mas não tem estado a ter os resultados que pretende e muitas vezes animicamente pode não ajudar eu acho que há uma fragilidade defensiva o ataque do meio campo para a frente é forte era por aí que eu ia começar entre o Braga e o Sporting é uma equipa do Braga que eu penso que defensivamente tem concedido mais que aquilo que concedia época passada mas é uma equipa que do meio campo para a frente é uma equipa muito forte e é uma equipa que eu tive a felicidade de fazer os jogos da Liga dos Campeões em louco no estádio e nunca vi a equipa do Braga se bem que o Real Madrid em determinado momento baixou o ritmo quando alçava o ritmo a equipa tinha alguma dificuldade natural não mas a cadência do Braga foi sempre muito boa muito bem com o União de Berlim muito bem com o Nápoles portanto muito bem com o Real Madrid obrigou o Real Madrid a ter que dar o sapato para poder sair de Braga com uma vitória e portanto que vai esbarrar numa equipa do Sporting que está com os processos bem consolidados que o Ruben trocou alguns jogadores que vieram acrescentar o Djokovic é uma mais valia no ataque portanto em termos defensivos aquela linha está sempre muito bem muito bem trabalhada se não está o jogar aí está o Genic que é um extremo que torna-se imprevisível porque vem para dentro porque remata porque portanto é uma equipa que está mais sólida mas que joga com um Braga que também tem as suas apetências e tem as suas capacidades e portanto eu acho que vai ser um jogo onde os detalhes serão muito importantes e o Braga já demonstrou neste campeonato sobretudo com as equipas grandes tirando o jogo com o Porto onde efetivamente o Porto foi mais mais agressivo que a equipa do Braga e acho que acaba por vencer bem mas o Braga já demonstrou que tem apontamentos onde pode fazer a diferença e que se o Sporting não estiver concentrado pode sofrer tanto daí que eu tenho uma incerteza maior no resultado entre o Braga e o Sporting porque são duas equipas que vão com ofensivamente as duas fortes depois vai pesar o lado defensivo do que no Benfica Estoril onde eu considero o Benfica claramente favorito para a vitória nesse jogo Olha, melhor treinador que tiveste José Mourinho melhor jogador que partilhaste balneário Todos Todos Honestamente Não há um nome do melhor ou mais carácter Não pode ser um porque vou estar a ser injusto com os outros Felizmente Felizmente Pode ser o mais talentoso pode ser o mais O que te impressionou mais pela qualidade técnica por aquilo que fazia em campo ou Eu percebo Não Vou dizer o botão vovô Jorge Costa Ok Que era um capitão líder Melhor jogador que enfrentaste É pá Acho que se não precisa Pode ser do lado mediático também Tens que buscar um papel para assentar Para assentar que são muitos São muitos São muitos Ronaldo e Gaúcho Zidane Acho que Zidane ficamos por aí Zidane e estavam por aí Ronaldo Fenómeno Entre Zidane e Ronaldo Fenómeno também não sei qual é que escolheria João Vieira Pinto Penhei tantos Ainda para mais ali naquela meia final Vivaldo Caiam ali todos Aquela meia final com o Deportivo Valeron Foi bem o que se esperava Mas era o que eu te ia dizer Valeron O Valeron O Djalminha já não estava Acho eu Já não estava Acho que já estava Mas sim Mas tinhas o Valeron que era fortíssimo Melhor estádio O Djalminha ainda estava Estava no Deport Melhor estádio Melhor estádio é o que? Estaticamente ou? Ambiente 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 Aquilo que eu quero jogar E aconteceu Ambiente Sonho Menino O estádio que mais me impressionou porque eu nunca tinha jogado lá Nunca tinha jogado lá Foi o estado O antigo estado das Antas O antigo estado das Antas era qualquer coisa de Era Se tu não tivesses perfil Tramias ali Burravas a cueca Não Melhor momento Se tu não tivesses O melhor momento É São perguntas tão difíceis Vou pôr O melhor momento Vou pôr No dia em que Estava no Hotel Marivien No Mónaco E chegou o fax Com a convocatória Pela primeira vez Para a Associação Nacional E o pior Ou mais difícil O mais difícil O mais difícil O mais difícil Eu acho que foi a minha situação Na Atalanta O final O final E a forma se calhar também Era um final Que eu não queria Que tivesse Que eu queria Despedir-me a jogar Não foi possível Mas foi Foi Para terminar Só que conselhos É que darias Aos mais novos Nós temos Muito público Mais novo também Que está a jogar a bola Que quer uma oportunidade Que está a olhar agora Para um senhor Que saltou De uma suposta Hoje em dia Liga 3 Para o clube Campeão francês O maior do futebol mundial É um bocadinho É um bocadinho Se calhar Todos dizem Mas eu sempre digo Que A ambição não tem limites O respeito sim Há que saber respeitar Pode ser muito ambicioso Mas se não fores respeitador Não te safas Mas a ambição não tem limites Dizer que Uma coisa que sempre me disseram Quando era miúdo Que tu não vais conseguir Chegar lá a fazer isto Não, não Não deixem Que digam uma coisa Algo Algo parecido Tu tens de contrariar Se tens capacidade Eu digo muitas vezes Quantos jogadores Ou quantos atores Ou quantos médicos Ou quantos Pilotos Se calhar não chegaram lá Porque na sua Evolução Tiveram um mau professor E portanto Isso pode acontecer Portanto Às vezes Tu ouves sempre Não, não, não E acho que a resiliência É algo muito Muito importante Tu acreditas em ti próprio Mas também seres honesto Contigo próprio Não é Dizer que não E depois fazes tudo ao contrário É focar-te naquilo Que pretendes E ter paixão pelo jogo Foi algo que eu sempre Disse aos meus filhos O futebol Não é paixão ao dinheiro É paixão ao jogo Se tu tiveres paixão ao jogo E fores bom jogador O dinheiro vem atrás de ti O contrário Tu podes ganhar uma vez Mas depois desaparece E portanto É um bocadinho por aí Olha, e esses joelhos Já te deixas jogar Se costas outra vez Já jogo Já estou a jogar A última vez que eu te tinha visto A jogar Estavas aflito Mas eu estou aflito Eu estou aflito Mas jogo na mesma Tu não reparaste Mas eu percebi A dor do Costinha Ao olhar Para o Guilherme Que a bola ali Sim Achas que o Guilherme Envergava Aqui me foi Se é que me saia a acabar Camisa 10 Camisa 10 É paixão Que uma verdadeira Respeito Respeito Eu acabei agora a dizer Que não pode matar o sonho Eu acho que sim Eu acho que podes Eu acho que agora tens que misturar Eu acho que podes Muito bom É que não misturou Nada Quer dizer Não combina nada Aquela bola nesses pés Às vezes a surpresa Está naquela No mais improvável Uma vez mais Obrigado por este tempo Foi muito bom Gostámos muito Espero que não tenha se gostar Acabamos de calentar Por final Eu fico contigo Como disse Eu já conhecia o Costinha E fico contente Porque há muita gente Que associa ao Porto E à imagem E tal E acho que é importante Termos esta conversa contigo Pelo menos Fico contente Pelo menos Para passar uma imagem Que eu acho Que é real De fora Do normal Ninguém vai ter ao Porto Do meu coração Nem da minha Exatamente Mas não haja dúvida nenhuma Que eu cresci do Sporting Também não vou hoje Desconter que sou do Sporting Tanto Claro Agora Todos temos uma história Sim, o Porto é um clube Para mim Que Jamais O laço emocional Que tenho com o clube Jamais será quebrado Eu entendo bem Adoro o clube Adoro as pessoas Gostas de todos Olha, vamos ver a bola Está feito Vamos ver a bola Obrigado Eu pensava que ele agora Ia dá uns toques Foi Não, não, não Está aqui com os vidros Eu confio em ti O único que dá moral sou eu É verdade Isso é verdade Isso é verdade Portanto, já sabem Próximo episódio Eu sou só o Bíblio Costinha Obrigado por terem acompanhado em mais um episódio Temos que fechar isto rapidamente Portanto, sigam-nos as redes sociais TikTok Tudo o que vem por aí A Lia já não nos fala hoje Portanto E está na hora Portanto, está na hora de irmos ver Vai começar o Sporting Braga Contra o Sporting Clube Portugal Vamos ver o jogo E pronto Não sabemos quando é que isto vai para o ar Deve ser já amanhã Portanto, sigam-nos, acompanhem-nos Obrigado E até a próxima Vai ao ar Vai ao ar Vai ao ar Abraço Abraço Próxima hora Logo E é que a gente chama seus carinhos Pronto É, mas foi maravilhoso, cara E é, mas foi maravilhoso, cara